A Polícia Nacional vai redobrar as ações de patrulhamento durante a quadra festiva, por forma a garantir maior segurança e tranquilidade da população, informou hoje, terça-feira, 22, em conferência de imprensa, o comissário Orlando Bernardo, diretor de segurança pública e operações e porta-voz da Polícia Nacional. As forças de segurança vão estar completamente atentas para que não hajam violações a essas questões ligadas ao decreto presidencial, mas também para que nós consigamos manter a paz, a tranquilidade e que os cidadãos consigam passar, consigam ter uma quadra festiva à altura dos pergaminhos que assim exige o ano que estamos a viver. A Polícia Nacional, durante a atividade que vai desenvolver, vai também desenvolver uma grande campanha de sensibilização dos cidadãos com distribuição de flyers, com conselhos úteis, para que os cidadãos percebam que há aqui, da parte da Polícia Nacional, uma preocupação grande, não só com a sua segurança, mas também com a sua saúde, porque é assim que o Estado angolano trata os seus cidadãos. O comissário, que apelou a colaboração e denúncia de casos que atropelam as normas, garante tomar todas as medidas previstas na lei, caso haja violação das mesmas. O comando geral da Polícia Nacional, o Ministério do Interior, na verdade, pede uma grande colaboração, pede mesmo que denunciem atitudes, atividades que não estejam ligadas, que não estejam em sintonia com aquilo que é a obrigação, que é o cumprimento das normas previstas no decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública, vai tomar todas as medidas que forem necessárias e as previstas na lei, atenção, e as previstas na lei, para que esse tipo de situações não aconteçam. Quem violar, naturalmente, vai-se aplicar a lei e a lei é clara, há questões que, se forem crimes, naturalmente vão ser levadas para que os órgãos de justiça depois façam justiça. No ato, Orlando Bernardo mencionou os crimes de natureza econômica e ofensas corporais como os mais cometidos e sublinhou que o momento que se está a viver indica que se terá um final de ano melhor que os antecedentes.